Olá pessoal do Fonte Divina, eu sou o Maicon Pitas, terapeuta holístico, médio, espiritualista e estou aqui de volta para a gente falar sobre espiritualidade, autoconhecimento e despertar da consciência. Hoje eu queria falar com vocês sobre contatos com a alma, quando eu falo de alma eu estou querendo falar sobre um conjunto de senso em nós, a palavra alma às vezes remete até no inconsciente coletivo também muito uma ideia de corpo astral, de quando se desencarna, a questão da alma, do espírito, no fato de desencarná-lo. Mas não, eu estou falando da alma como um conjunto de sensos em nós, a alma é a ponte para o espírito, o espírito é o que eu estou querendo dizer, é a nossa essência divina, nosso centro divino, nossa centelha divina, nosso eu maior, cada um tem um nome, mas seria essa nossa fonte divino, esse nosso lado mais profundo, mais cósmico, mais Deus em nós realmente e a alma aqui na nossa presença física, bioastral, ela é o que? É a nossa ponte para perceber o que o nosso espírito, para onde ele está nos guiando, para onde ele quer que a gente vá, o que ele está se desenvolvendo, as coisas que estão bacanas aqui na matéria, é como se fosse um grande guia aqui. E como esse conjunto de sensos vai nos dar o senso de ética, como ter a boa ética com o ambiente, com as pessoas que eu convivo, com o meu trabalho, com tudo que eu estou produzindo aqui na matéria, ele me dá o senso de estética, o que é bonito para a alma, quando você olha aquela arte, quando você arruma uma casa, quando você se arruma, não um padrão estético da sociedade, mas o estético para você, quando você se sente bem, quando você arruma uma sala e você sente ela bonita, vê ela bonita, quando você olha uma obra de arte e ela te toca na alma, aquilo é tão belo, quando você vê um pôr do sol e você se conecta com a alma, com ele, você vê aquela beleza que existe por trás de cada pincelada no céu, parece um pincel mesmo, parece uma obra pintada por Deus. O bom senso. O bom senso que faz, a busca da ciência, precisa de muito bom senso para que você vá trabalhando ali, experimentando e utilize do bom senso para que você, nas suas pesquisas científicas, o cientista precisa de muito bom senso para que na pesquisa científica dele, ele não haja sem bom senso, ele não haja contra o próximo, contra a humanidade, no crescimento dele, ele vá sem bom senso. E a gente também tem que ter o bom senso aqui no nosso dia a dia, com as nossas coisas, com as nossas relações, ter o bom senso com o outro, o senso social, como está bem ligado na sociedade, mas voltado para o que eu sinto, mas também nunca querendo agredir o outro, nunca querendo o mal do próximo, porque eu sei que eu também não quero o meu mal. Então a alma vai me dando esses sensos, ela vai me dando a sensatez de poder me ligar com as pessoas, de poder me relacionar, mas de acordo com a minha individualidade, com os meus propósitos de espírito que estão rolando aqui nesse nível físico, nessa dimensão, mas com os meus propósitos de espírito que crescem, que evoluem, que querem mais e mais aqui na matéria, crescer, expandir mais e mais, para que desperte nesse nível mental, nesse nível de consciência, uma consciência muito maior, entender que tudo isso aqui é muito maior. E uma coisa que acontece muito no contato com a alma, quando a gente começa a ter esse contato, é perceber o quanto a gente sente no peito, a gente sente muito a nível físico no peito, porque o representante físico da alma, a gândula timo, que fica atrás ali do coração, aqui no centro do peito, ela expande, quando ela está numa sensação boa, quando é uma coisa boa, ela cresce, quando você está se sentindo bem, aquilo é bom para você, e você sente o peito abrir, uma sensação no corpo, no peito abrir, e quando a coisa está te oprimindo, ela fecha, você sente fechar, coisa ruim, e ela está toda ligada com o seu sistema imunológico, é muito comum você ver o que está ligado, quando a gente vai ficando cada vez mais introspectivo, num sentido negativo, quando a gente não vai fazer aquilo que a alma quer, a gente vai ficando doente, é a doença da alma, eu acredito que toda doença é uma doença ligada a uma parte bioenergética, a uma parte mental, a uma parte emocional, porque nessa somatória a gente acaba gerando no nosso corpo astral, no nosso corpo físico, essas doenças até vindo para o nosso nível físico, passa pelo nosso nível astral, e é que se manifesta para uma verdadeira limpeza da nossa bioenergética, do nosso corpo emocional, porque a coisa precisa se rearranjar, para que quando a gente voltar para o mundo astral, que é o nosso mundo de origem, estejamos melhor, cada vez mais despertos de nós, mais conscientes, tendo mais entendimento do que passamos, das experiências que passamos, é lógico que toda doença é quando a alma, ela vai pela dor, mas o último recurso da dor, ela vai te dando várias, vários insights, várias situações ali te mostrando que você precisa voltar para o seu eu verdadeiro, para o seu temperamento, para a sua essência, para a sua alma, mas a gente vai ignorando até por não saber, por não ter conhecimento, e depois vai manifestando diversas situações mórbidas em nós, estados mórbidos, como doenças, e ali a gente vai aprendendo, então fazer um contato com a alma, é ir ao pouco a pouco, reavendo como você percebe a vida, como você percebe o todo, como você percebe as pessoas, se conectando realmente, saindo desses papéis, e tem que ser papel de mãe, papel de filho, papel de marido, papel de esposa, papel de amigo, e não, desmonta, é alma com alma, é um contato de alma com alma, que ali vai se conectando, que ali vai fazendo o bem, que ali motiva o nosso crescimento, cada vez maior. Espero ter ajudado a elucidar um pouco, quando eu falo de alma, sobre o que eu estou falando, espero que isso desperte em você, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, para chegar a mais e mais pessoas, para ajudar mais e mais pessoas também, e até o nosso próximo encontro aqui no Fonte Divina, até! Tchau! 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 Tchau!